Música Música Sama-me, Pai Senhor O Teu grande amor Ele ama sobre mim Um novo ódio Deixi minha vida Pra Tua alegria Sempre estás aqui Sinto o Teu fluir Lembrando as cadeias Mombendo as pareias Sabendo as feridas Mudando minha vida É o Teu maior prazer Te adorar, Senhor Música 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 Quanto a voz ouvir Quero então dizer Este é de Teu som Arriba, Senhor O Teu grande amor Levama sobre mim Um louco ódio Enche minha vida A Tua alegria Não sei que estás aqui Espírito que eu fui Levanta as cadeias Montando as cadeias Montando as cadeias Mudando minha vida É o Teu maior prazer Te adorar, Senhor Montando as cadeias Cantando a nova canção Glória a Ti Glória a Ti Levanta a minha mão Tirou o meu coração Quando a voz ouvir Quero então dizer Este é de Teu som É o Teu maior prazer Te adorar, Senhor Mostrando aos Teus pés Mostrando aos Teus pés Dando uma nova canção Dando uma nova canção Me adoro a Ti Levanta as minhas mãos Te dou o meu coração Quando a voz ouvir Quero então dizer Eis-me a minha vida, Senhor Quero ver a voz Glória a minha vida, Senhor Glória a minha vida, Senhor Mostrando aos Teus pés Dando uma nova canção Glória a Ti Levanta as minhas mãos Amado a mim agora, de novo meu coração, quando tua voz ouvi, quero então dizer, Eis-me a mim Senhor, quando tua voz ouvi, quero então dizer, Eis-me a mim Senhor.